Para ti, meu amor, é cada sonho De todas as palavras que escreveu Cada imagem de luz e de futuro Cada dia dos dias que viver Os abismos das coisas, quem os nega? Se em nós abertos, ainda em nós persistem Quantas vezes os versos que te dou Na água dos teus olhos é que existem Quantas vezes chorando te alcancei E em lágrimas de sombra nos perdeis As mesmas que contigo regressei Ao ritmo da vida que escolheste Mais humana da terra dos caminhos E mais certa dos erros cometidos Foste de novo e sempre a mão da esperança Nos meus versos errantes e perdidos Transpondo os versos, vi esta a minha vida E um rio abriu, sondeira, areia e dor Porque chegaste à hora prometida Aqui te deixo tudo, meu amor Meu amor Meu amor O que isso é? É o que eu quero exemplificar